Terceiro documento, assinatura do aparecente enquadramento do Fundo BRS Integral BRS entre o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Fundição Federal para Expansão Industrial. Documento assinado pelo governador Eduardo Leite, secretário Edson Ruhm e pela empresa Fundição Federal, Flávio José Pina e Carolina Pini. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, junto com o governador, com o Avançar RS Desenvolvimento e tenho a honra, um grande destaque hoje é a Faiades, que é Flávio Berndt e também a Carolina Berndt. Flávio, a emoção hoje de estar presente aqui num evento emblemático, histórico para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, é uma satisfação nós estarmos aqui presentes e gostaria de saudar inicialmente o governador junto com a equipe dele, que teve sensibilidade, uma visão futurista de como governar o Estado, como alavancar o Estado, colocar ele novamente nos trilhos como a gente pretendia e hoje estamos vivenciando. Carolina, vocês assinaram aqui com o governador e também com o secretário Edson Brum um contrato. Isso mesmo. E o que você quer falar sobre você? Na verdade a gente fez o contrato justamente para a gente estar evoluindo na empresa, alavancando a empresa, investimentos para produzir mais, com mais qualidade também e prosperar tanto o nosso município quanto o nosso Estado. Flávio, num momento histórico que a humanidade vive, que os negócios vivem, o mundo hoje é um mundo completamente que as pessoas têm que se reinventar. E o governador parece e também o secretário e a Assembleia Legislativa que foram sensíveis a esse momento para as empresas. As empresas não estão nem pensando em crescer, em desenvolvimento. É um oxigênio para manter surfando numa onda para não afogar, não é isso? É verdade. Por isso é de suma importância a ajuda do Estado, essa parceria com as empresas para nós termos o nosso crescimento. Então isso alavanca realmente, isso gera renda, gera emprego e é tudo que o Estado necessita e o país necessita também. Então nós estamos imbuídos dessa ideia juntamente. Carolina, vocês são do município de Viana Soares, também está presente aqui o ex-prefeito de Viana Soares aqui, o Ayrton Artos. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a empresa de vacinas. Na verdade a gente é uma empresa do ramo metalúrgico, uma fundição. Então a gente está crescendo, principalmente agora a gente atende a linha doméstica, a gente fala que são chapas, panelas de ferro. A gente tem a linha automotiva também que a gente atende, linha agrícola, linha de bombas e garimpo de irrigação. Então a gente pretende também cada vez mais diversificar o mercado e atender também melhor o mercado com esse crescimento. Parabéns aí para vocês e que sirvam as façanhas de Fires, não é isso? Fires de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos.